Salve, salve galera! Beleza! Moto filmadores, o CAC direto de Londres, Inglaterra Olha por onde nós estamos passando agora galera, vai vendo Olha pela esquerda ali, olha Eba, parou, parou, parou Estamos passando aqui, não vai dar pra ver ainda, mas estamos passando aqui do lado da Tower Bridge Aquela ponte que abre E ali a nossa esquerda tem um castelo, né? Eu esqueci o nome desse castelo, mas eu acho que é Tower Castle Sei lá, Castela, Torre, sei lá Esse é um nome aí Bonito nesse castelo, eu já fui lá dentro já Quando eu cheguei em Londres, nós fizemos um turismo Eu, meu tio e a amiga do nosso, amiga do meu tio Fomos lá dentro, tá? Você paga lá um valor, você entra lá dentro, visita, tá? É legal É, quando você chega aqui, que você tem um tempinho até você ajeitar as coisas É a hora de você sair e conhecer, galera Porque depois que você começa a trabalhar aqui, você não vai ter tempo não, entendeu? Tem gente que eu conheço que chega aqui e no outro dia já vai trabalhar Então já assim, tá aqui muitos anos, nunca fui na London Eye, nunca visitou um castelo Não dá tempo, né, mano? Só trabalha, só trabalha Eu acho que a gente tem que saber dividir as coisas, né, pessoal? Trabalhar bastante, sim, claro Mas tem que tirar um tempinho também pra você conhecer, aproveitar a cultura do lugar, tá? Até eu aqui, ó, só falar pra vocês aqui Conheço, assim, por mais que eu trabalhe na rua e tal, conheço muito pouco Turistei muito pouco aqui em Londres É, reformas e reformas Espero que traga bons resultados aí, essas obraiadas que tá tendo, viu? Porque tá osso, né? Dificultando demais a nossa rotina aí É rua fechada, é buracaiada, é sinal temporada Então você tem que esperar mais do que normalmente você esperaria Entendeu? Tudo na base do improviso, né? Então os caras Pra você ver, fecharam a metade de uma estrada Pra reformar e dividir a outra metade e ir de volta, entendeu? Os caras aqui trabalham até domingão, galera Hoje é domingo, as obras aí, ó, trabalhando Aqui costumam muito fazer as reformas durante madrugada Tem dia assim, galera, que você passa na rua Tá lá a placa falando que vai haver reforma da tal hora, tal hora, na madrugada E no outro dia de manhã você passa lá Já tá tudo reformado, meu Os caras trabalham durante madrugada Arranca asfalto, quebra buraco, faz tudo E no outro dia de manhã já tá tudo tampadinho Asfalto novinho e tal É Porque durante o dia O constrangimento seria muito grande Dependendo do lugar, entendeu? Então os caras tem que fazer durante a madrugada É, motofirmadores o carro De MT Zoza nervosa A MT Zoza nervosa essa semana não vai ter folga não A bichona tá trabalhando sete dias É Amanhã, segundona Pegar no 12 lá, entregando sangue Torcer que saiam algumas viagenzinhas aí Vamos ver se nós conseguimos registrar pra vocês E eu vou ver se eu consigo pegar o sabadão também pra trabalhar lá E no domingão eu vou pegar folga Se tiver um solzinho eu vou ver se eu faço um churrasco Aproveitar os últimos diazinhos de sol mais ou menos que tá tendo aqui em Londres Apesar de já tá frio Pra queimar uma muxibinha Ó o radar Queimar a muxibinha Tomar uma geladinha Porque depois, meu irmão Ó o radar, o radar Caraca, velho Radar demais Que isso, tia Beth? E é isso, tia Beth? Tia Beth gosta de vigiar nós Nossa Não assuste É a cretina Cretina que tá chegando com tudo Uhuhu Aí, chegamos aqui Já conseguimos avistar ali a London Eye Saúl Salve, salve, salve aí Toda rapaziada que tá se inscrevendo Motoboy Aqui em Londres Torcer que não tenha nenhum evento aqui hoje pelas ruas Domingão costuma sempre haver eventos e tal Aí eles fecham aqui o centro Aí Piora mais ainda a nossa rotina Fechou o sinal E é isso aí então rapaziada Obrigadão por assistir mais esse vídeo Só compartilhar um pouquinho desse domingão com vocês Estamos aqui, não tem muita novidade É... Vou fazer um vídeo mostrando os gastos Mostrando não, comentando sobre os gastos Que eu estou tendo trabalhando com a MT Certo? Quero também agradecer algumas pessoas Tem alguma lista aqui Tem uma lista aqui com alguns nomes É... Eu sei que não tem de todo mundo Vai faltar pessoas Mas assim que eu vou... Eu vou lendo os comentários Eu vou anotando os nomes, certo? Então quero agradecer a pessoa que tá chegando Galera aí nova Se inscreva no canal aí Se você ainda não é inscrito Dê seu joinha Ajuda bastante na divulgação do canal Estamos é... Crescendo aí Subindo que nem foguete Um abraço aí a Dani Silva Valeu Dani Tá sempre acompanhando Sempre deixando seu joinha É... Quero agradecer a Maia Do cantinho da Maia Você que mora em Londres E tem saudade daquele X salada, né? Do Brasil Vai lá no cantinho da Maia É... Eu super recomendo Eu passo lá sempre que eu Tô passando na região ali Fica aqui na região de Bermondsey Na Jamaica Road Coloca no Facebook aí Ou na internet Cantinho da Maia Que vocês vão achar E... Um abraço também ao André O André do canal Canadá na Real O cara Mora lá no Canadá Super gente fina Conheci ele através do YouTube aí Trocamos ideia direto aí Certo? É... Confesso que estou meio ausente aí Do canal dele Mas é... Sempre que eu posso Assisto os vídeos dele Super recomendo o canal Galera Andrezinho Top de linha Ele trabalha como webdesign Lá no... Lá no Canadá E... E ele me presenteou aí Com a capa do meu canal Do nada assim Ele me mandou uma mensagem Pediu meu e-mail Falou assim que me mandou um presente Aí eu checo meu e-mail Tá lá a capa zero Lá do canal lá Que ele criou pra mim Então muito agradecido aí Muito obrigado Aproveitando aí pra... Divulgar o canal dele aí pra vocês E aí galera Aqui Vocês são ligados Eu recomendo só coisa boa aqui Beleza rapaziada? Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis que voa cachorreira